Três motivos para piorar tua rinite agora no outono que começou essa semana. Primeiro motivo, com a mudança de temperatura um pouco mais fria, o paciente pode ter mais sintomas de congestão nasal e curiza. Segundo motivo, presença mais de ácaro, que esse bichinho aqui, ele está em qualquer lugar, principalmente no teu quarto. Então já sabe que vai começar a usar cobertor, edredom, jaquetas, blusas de frio, já tira antes, põe no sol, lave para diminuir a presença de ácaro, aquele cheiro também de guardado também. Terceiro motivo, também o outono, o clima um pouco mais seco, dessa forma pode ressecar o nariz, arder o nariz e até sangrar. A dica qual que é? Ter a lavagem nasal de soro fisiológico de rotina todo dia. Vai hidratar teu nariz, vai remover as impurezas e vai diminuir bastante os sintomas. E além disso, tem a vacina e rinite em gotinhas, que pode te ajudar muito agora no outono e inverno, se sofre principalmente por quem? Por aquele ácaro ali.